E aí meu aluno, tudo na tranquilidade com você? Quem fala com você aqui é seu amigo professor Jadson Caetano e estamos aqui de volta para mais uma aula no universo da elétrica, curso de consultorismo como você sabe bem aqui, a gente dá muitas dicas práticas pra você e agora, tem a parte aí do chumbamento das caixinhas 4x2, 4x4, enfim as caixinhas que você chuma pra poder colocar interruptor, tomada e eu vou dar uma dica a você, muito importante da parte, na hora de você colocar isso do pedreiro colocar isso, você tá perto pra orientar ele e é uma dica com um pedaço de plástico e uma fita fita qualquer, eu tô usando aqui fita durex normal aquela fita que você usa aí pra usos domésticos comuns então você tem aqui a colocação, você vai chumbar a caixinha aqui aí eu vou passar esse outro outro por aqui aí ele vai chegar e vai ficar aqui dentro aí percebo, foca aqui na parede então você percebe aqui que vai ser rebocado isso aqui tudinho ainda dá todo o acabamento, então pra não correr o risco principalmente essa parte de baixo aqui onde pode entrar cimento, tá gravando aqui câmera onde pode entrar cimento aqui ó, tá se entrar cimento é entupir vai ser um trabalho que não vai valer a pena vai dar muita dor de cabeça pra você no futuro então um simples pedaço de plástico e uma fita, você pode até usar sua fita isolante caso não tenha essa aqui, tá mas enfim, você coloca aqui ó simples assim, tá e faz isso aqui ó depois que você colocar na caixinha, né ó fez isso aqui você vai tá garantindo que não vai entrar ó grava aqui câmera, dá o foco você vai tá garantindo que aqui não vai entrar nenhum tipo de sujeira uma coisa simples, tá meu aluno uma coisa simples que a gente passa a dica prática aqui no universo da elétrica curso de consultoria com um pedaço de plástico de bolsa mesmo e uma fitazinha comum então fazendo isso aqui ó abre aqui câmera eu vou tá garantindo de quando o cara for pegar aqui ó vou até pegar pra você, tá quando o cara for pegar aqui ó e for fazer, né com a colher, né todo esse reboco e passar pra fazer tudo isso aqui ele vai tá rolando aqui de qualquer jeito, tá então pode ser que entre aqui dentro isso vai me dificultar no futuro então pra garantir que isso aqui não vai acontecer simplesmente eu faço essa medação tá bom custo praticamente nenhum pra você fazer isso e vai tá garantindo que você não vai ter que você não vai ter dor de cabeça nenhuma no futuro, tá bom então como você sabe aqui no universo da elétrica curso de consultorias a gente passa dicas práticas pra você, tá os nossos cursos completos aqui no universo da elétrica tá bom então mais uma dica aí pra você qualquer dúvida estamos à sua inteira disposição não se esqueça, certo nosso site oficial é o www.universodaelétrica.com não se esqueça de toca aqui câmera nos seguir aí nas redes sociais e facebook, youtube, né que você sempre sempre terá todo o suporte aí ficará atualizado sobre todos os nossos cursos tá bom então ó quem falou com você aqui foi seu amigo e professor Jadson Caetano, tá do universo da elétrica cursos e consultorias um olhar para o futuro o mundo em suas mãos o mundo em suas mãos e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma